Inscreva-se em Ketons e divirta-se pra valer! Uou! Isso dói! Você tá bem, Pia? Eu tô bem, mas o meu bumbum não! Magic Cheers! Jelly! Foi uma queda engraçada, mas você poderia ter se machucado mesmo! Bom, alguém não sabe o que é a caixa de compostagem! Eu suspeito quem seja! Olha, tem mais! Vamos seguir a trilha! Sim, mais casca de bananas! Tá perto! Eu sabia! Você é a comedora de banana joga casca! Comedora? Joga casca? O quê? Meu nome é Nana! Você sabe disso, Pia! Eu escorreguei e a culpa é sua! Você tem que tomar mais cuidado ou você vai causar mais acidentes! Desculpa! Quando como uma banana, eu gosto tanto que esqueço de todo o resto! Nana! Você não pode ser assim tão distraída! A gente tem que manter a Bahia Tutifruti limpa! Mas você não acha mais bonito assim? As Gielis parecem gostar disso! Bom, bebês, eu vou comer a minha banana! Isso é sério mesmo? A Bahia Tutifruti é minha testemunha! E eu não vou permitir que outra casca cause um acidente de novo! Hum, muito bom! E no sorvete! Isso! Sorvete de banana! Eu pego! Eu pego! Hum, suco de banana! Que delícia! Não! Que delícia! Olha, Tina! Prova! O quê? Oi, bebês! Eu tô cansada de todas essas cascas! Ela só come banana, é? Não precisa se preocupar! Eu consigo no futuro ver que uma lição a Nana vai aprender antes de outra queda sofrer! E quando é esse futuro? Porque eu não aguento mais o presente! O futuro está presente com medo sem precedente! Nana, não! Eu já te falei milhares de vezes pra jogar essas cascas na caixa de compostagem! Oh, eu esqueci disso! Você não entende que alguém pode escorregar? Você tá exagerando! Eu não tô vendo nada! Nossa, que delícia! Que rápida! Acho que ela vai quebrar o recorde de patinação mundial! Não é melhor ajudarmos ela? Não! Ela precisa aprender a lição! Oi, nuvem! Como vai? É um pássaro ou um avião? É a Nana! Desculpa! Policiaça! Cuidado! Ai! Ah! Não! Bom, eu acho que ela já aprendeu a lição! Muito bem! Vou resolver isso num segundo! O sorvete também é escorregadinho! Salva! Desculpa, Pia! Eu não vou mais ser uma joga-casca! Vou lembrar disso! Pode apostar! É muito perigoso! Olha, Pia! Você vai gostar disso! Uau! Eu escorreguei tanto na casca que virei uma patinadora profissional! Uau! Que estiloso, Tina! Hanna! Tem que levantar a perna! Quem for a melhor vai ganhar um prêmio! Essas bananinhas aqui! E quando você acabar de patinar, já sabe pra onde a casca vai! Pra caixa de comportagem! E aí? Ai! Cry babies! Cry babies! Magic tears! Um mundo da lisa de E aventuras mágicas! Pronto! Pronto! Vai chover? Vai chover! Você está atrasada para o seu turno. Bom dia! Limpeza com comida. Hum, esse cheiro é tão bom. Agora eu posso começar. Mas ela nem parou para ver o que está acontecendo. Talvez eu possa consertar. Que estranho. Está indicando aqui que não tem mais frutas. Você não ficou sabendo? Claro que eu fiquei. Sobre o quê? Não tem fruta na fábrica. Porque não chove faz muito tempo. E as árvores estão secando. O quê? A gente tem que organizar uma reunião de emergência imediatamente. Vamos ver. Eu não quero esquecer de dizer isso. Eu proponho montar uma equipe. Para a gente descobrir por que não está chovendo mais. Ótimo discurso. Nós temos que acabar com a seca. Oh! Não vai mais ter Cry Juice na Bahia Tutti Frutti. Temos que fazer alguma coisa já. A gente não pode esperar mais. Eu acho... Alguma coisa para agora. Queremos já. A dança da chuva está ficando mais que fabulosa. Pela lógica, isso não vai funcionar. Uma dança não consegue fazer chover. O quê? Não consigo te ouvir. É isso. Muito bem. Você está bem? Olhem lá. Nós chamamos uma nuvem. Mas como isso é possível? A gente já tem a nuvem. Mesmo assim ainda não está chovendo. E agora nós vamos jogar um pozinho na nuvem para ela espirrar. Essa é uma boa ideia. O canhão está pronto para lançar o pó de espirrar. Tá legal. Vamos começar a contagem regressiva. Dez. Pó de espirrar? Oito. Mas isso não é possível. Seis. Cinco. Espera. Quatro. Hã? Au. Hã? Ai! Uau! Isso, bebês. Vamos continuar tentando. Ui! 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 E agora a nossa amiga Lala vai contar uma história muito triste para as nuvens chorarem. Não chove! Não chove! Ui! Ei, desçam daí! Ei, devolve isso! Oh! Oh! Nesse aqui! Mua! Olha! Elas estão chorando de rir! As nuvens também podem chorar de rir! Enquanto eu assim, a Bahia Tutti Frutti tá secando! Magic Tears Jelly! Não está funcionando. É claro! É óbvio que isso não vai funcionar. E por que você não falou isso antes? Eu até tentei, mas vocês estavam tão animadas tentando achar soluções que eu não consegui. Bom, nós queremos te ouvir agora. Hum, tem nuvens no céu, mas não tão escuras ou se movendo pro campo. É claro! Porque não tem vento! Elas precisam do vento pra poderem ir pro lago. A água vai evaporar e carregar as nuvens, pra então elas irem pro campo. E o que nós fazemos para termos vento? Bom... Isso! Vamos usar o moinho de vento da fábrica de sabores como ventilador. Isso! Nós poderíamos colocar o motor nele. É isso! Aí ele vai ficar bem mais forte. Eu acho que o moinho de vento vai funcionar. Tá na hora de apertar o botão para o moinho ficar mais rápido. Mel, eu acho que você devia fazer. Você trabalhou tanto nisso. Funcionou a chuva! É! Nos conseguimos! Bom trabalho! Uhul! Eu posso pegar o açúcar de volta? Claro que sim! O carrinho de pão da Connie tem tudo! Eca! Nana! Você acabou me passando sal! Hum! Saladas de fruta salgada? Que horror! Se cozinhar pra gente é tão divertido. Imagina cozinhar pra um monte de convidados. Hum! Olha! A gente pode convidar os bebês da montanha fantasy. E os bebês do vale da mamadeira. Eu quero ser a cozinheira! Não é justo! Mas tudo bem, eu vou ser a garçonete! Equipe Brudicefe! Entrega! Hum! O que será que é? Ah! Uma carta! Que misterioso! Você está convidada para o grande banquete na Bahia Tutti Frutti. Ahá! Ei! Vamos comer muito! Oi, Nana! A gente trouxe mais frutas pra você da fábrica de sabores. Obrigada! Ganhei de você! Ai! Eu tô bem! Bem-vindas! Pode servir, ajudante! Aqui está seu aperitivo. Olha! Essa é a melhor salada de fruta que já comi na minha vida! Foxy! Não põe suas mãos na minha comida! Ela não lavou as mãos! Eca! Então eu não quero mais! Sem problema! Eu vou trazer mais comida agora mesmo! Traz pra mim! A Foxy comeu a salada de frutas do grifo! Você tem que fazer outra rápido! Eu só tenho duas mãos! Bom, o cliente sempre tem que estar feliz. Se eu fosse a cozinheira, eu faria muito melhor! O quê? Obrigada! Duas saladas de fruta saindo! Ah! Se eu fosse a garçonete, eu faria muito melhor! Sério? Muito bem! Então agora você vai ser a garçonete e eu vou ser a cozinheira! Garçonete! Eu não quero frutas! Me traz alguns bolinhos! Mas não temos bolinhos! Que serviço ruinzinho! Hum! Já sei! Dreamy! Por que você não transforma suas frutas em sorvete? Uau! Pensando bem, eu prefiro a salada de fruta! Vou avisar a cozinheira! Melhor! Eu só vou comer se eles medirem exatamente dois centímetros! E põe ketchup! Põe ketchup na fruta! Coloque um pouco disso! E um pouco disso! Vocês estão me enlouquecendo! Coitada da Andy! Esse sorvete podia ser melhor com um pouco de cobertura de chocolate! Mas a gente não tem chocolate! Eu tenho um pouco em casa! Você quer que eu vá até o Vale da Mamadeira? Obrigada! Hum! Melhor! Mas poderia ter um pouco de creme! Mas a gente não tem creme! Eu tenho! Mas em casa... Ah, claro que tem! Na sua casa! Hum! Hum! Eu gostei! Mas sabe o que tá faltando? Alguns biscoitinhos crocantes! Nós não temos biscoitinhos! Não me interessa se você tem! Eu não vou buscar! Garçonete! Quando vou ganhar minha sobremesa? É! O tempo está passando! Estamos com fome! Coitada da Nona! Estamos com fome! É muito difícil ser garçonete! Ser cozinheira também é! Hã? Eu queria fazer um agradecimento! Au! Ei! Magic Cheers! Jelly! Quer saber? Era muito mais divertido cozinhar quando era só nós duas! Isso só pode ser resolvido de uma maneira! Equipe Fruit Chef, pare! Não pode falar de boca cheia! Use os guardanapos para se limpar! Tira o cotovelo da mesa! Vai já lavar as mãos! Hum! É assim mesmo que eu gosto! E não podem brincar com a comida! Acho que a gente exagerou! Nos perdoem por sermos tão travessos! Pra pedir perdão, nós vamos fazer um banquete pra vocês! Vocês vão querer lomper os dedos! Ah! Está faltando um pouquinho de açúcar! Mel é mais saudável! A gente não tem mel! Acho que tinha um pouco de mel na casa da Connie! Hã? Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo da amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Resgate no lago! Hum! Esse cheiro é tão bom! A água do lago é perfeita pra fazer perfume! Mas isso vai demorar muito? Não muito! Eu só vou botar um pouco de água na minha jarra e pronto! Hum! Essa não! Essa não! Ah! A gente não vai terminar! Minha jarra! A gente vai te ajudar a pegar de volta! Isso vai levar uma eternidade! Estudar sobre o sol é tão legal! O sol continua brilhando! Anota! Uou! O que é aquilo? Você tá vendo? Agora temos algo pra fazer! Tudo em prudinho! Ah não! Eles estão indo embora! Dia de sorte! Eu tenho uma solução! É... Eu achei que tinha! Estão no meio do lago! Foxy! Faça um barco e use seus poderes! Claro! Agora já podemos pegar a jarra! Uou! Boa ideia! Mel, você não está sorrindo! Você não acha que é uma boa ideia? Bom... Ah... Não! Ela não acha que é uma boa ideia! A jarra está muito longe e o barco não parece seguro! Ela está certa! É! Verdade! Você sabe como superar esses medos? Vai pegar a jarra! Você vai ver! Nada de mal vai acontecer! Hum... Mas eu não sei nadar! Não se preocupe! Você não vai ter que nadar! É só rimar! Ah... Por que eu tenho que ficar aqui? Hã? O que é que está acontecendo? O cá! O? Hop-hop! A jarra! Agora eu posso voltar! Onde está o outro remo? Só tem um? E agora? Socorro! Estou presa! Ah! A Mel está pedindo ajuda! Ela está muito longe! Não consigo ler a mente dela! Já sei, pessoal! Ela está dizendo que achou a jarra, não é? Mas eu não acho que é só isso! Espera aí! Por que ela está remando em círculos? Será que é porque eu fiz só um remo? Ah, não! A Mel não consegue voltar! Ela vai ficar lá pra sempre! Tudo por minha culpa! Pensa ela, pensa! Eu tive uma ideia! Foxy, desenha uma corda! Ups! Já sei! Uma vara de pescar gigante! Você tem certeza? Tenho! Legal! Não! Nem pense em fazer isso! Pensa ela, pensa! Já sei! Tive outra ideia! Vamos esvaziar o lago! Eu não estou me sentindo bem! Minha barriga! Continua! Estamos quase acabando! Faltam só uns mil milhões de litros pra acabar! Não vamos conseguir! Vamos pensar! Ah, outra ideia! Não! Não vai dar certo! E que tal? Não, 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 não! Eu não consigo pensar em nada! Me desculpa, Mel! Eu sinto muito por ter sido teimoso! Magic Tears! Jellies! O que? O que? É isso! Podemos criar um caminho! Vamos, bebês! Pega as frutas pra alcançar a costa! O que? Elas não querem que a gente alcance a costa usando as frutas! Querem? Você consegue! Isso! Obrigada por me resgatar! Ela, eu acho que eu não tô mais com medo! A propósito, Lady, olha o que eu te trouxe! A água perfeita pra fazer um perfume! Epa! Deixa eu ver! Hum, é bom! Faço também? Eu também! Eu quero um pouco! Hã? Ei! Vocês beberam tudo! Quem vai pegar mais pra mim? Olá? Olá? Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! O mundo pra amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Doce e frutas! A ladra de frutas! Não! Não! Esse aqui também não! 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 Ah! É muito difícil encontrar as frutas pra fazer o melhor bolo de sorvete do mundo! Ahn! 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 Bem na hora! Suas bananas vão fazer parte do melhor bolo de sorvete do mundo! Esse bolo vai ficar frutástico! Muito obrigada! Isso me fez tão feliz! Magic Cheese Jelly! Fica com elas até amanhã! Ui! Tropical! Lico-lico! Tropical! 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 Yeah! Doi! Doi! Tropical! Tropical! Lico-lico! Va-va! Frutas entregues! Bana! Bana! Onde você tá, Bana? Pronto pra começar a cozinhar? Onde estão as bananas? Eu não sei! Eu também não consigo encontrar a Bana! O quê? Como assim? Você perdeu as bananas? Não! Eu não perdi! Eu dormi com elas! E eu também não consigo encontrar a Bana! Então foi... A Bana! Hã? Ela não queria dividir as bananas! Ah, não! Bana é uma ladra de frutas na Bahia Tutti Frutti! Meus morangos! Minhas milancias! Minhas lindas laranjas! Não! A Bana não faria nada disso! Tchauzinho, Bolo Sorvete! Não se preocupa! A gente ainda pode fazer! Só precisamos encontrar a Bana! E como vamos encontrar ela? Ei, amiga! Você acha mesmo que foi a Bana? A gente tem que se concentrar! E se ela estiver em perigo? Bana! Uma pista! Olha! Tem outra bem aqui! Essa é a casca de uma das bananas! Rápido! Vamos seguir as pistas! Olha! Bem ali! Tem outra! Ai! Olha! Tem outra bem aqui, ó! Bana, Bana! Psiu, psiu! É muito bom esse esconderijo, não é? A Bana nunca acharia meus morangos aqui! Frutas entregues! Não façam barulho! A Bana pode aparecer a qualquer momento! Não foi a Bana! A Bana é uma ladra! E vamos pegar ela pra provar pra você! Olha! É a ladra! Pega ela, Trimmy! Manda ver! Uau! Peraí! O que vocês estão fazendo aqui? Olha! Minhas frutas! Então, não era a Bana, mas Tia Lívio! Gelatão! Mas... Onde tá a Bana? Devolvam essas bananas! Seus ladronzinhos! Oh, não! Gellys, não podem entrar na fábrica! É contra as regras! Hã? Bana! Bana! Desculpa! Pensamos que você fosse a ladra de frutas! Você perdoa a gente? Ela disse que perdoa! Agora você pode fazer o bolo de sorvete! Se a Bana não comer primeiro! A música do verão! Níveis de geleia, no ponto! Acidez do suco, correto! Bem-vindos à festa da grande colheita! Uau! Que festa! A Angie vai começar recitando um poema em nome de todos os tutti-frutti! Os pêssegos crescem! As torândias florescem! Hum... Maçãs e framboesas... Nós vamos colher! Para que vitaminas possamos beber! Que legal, Angie! Eu trabalhei nesse poema a semana toda! Magic Cheers! Gellys! Vamos dar boas-vindas aos bebês do vale que pintaram este maravilhoso mural para a Bahia Tutti-frutti! A gente pintou com frutas esmagadas! Por isso está super colorido! Por favor, aplaudam os bebês do vale! Bebê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê! E agora, este ano, os fendas estão arrebentando! Que comece a festa! Presente de morango, manga e beira Um beijo saboroso, arco-íris de fruta Oh, 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 não posso parar Ao som da colheita, danço sem parar Meus pés estão malucos, não paro de dançar Minha cinturinha não para mais Meus pés estão malucos, não paro de dançar Minha cinturinha não para mais Vamos dançar, bebê! Uh! Ah, vamos lá, pessoal! Oh, oh, por causa das condições do tempo Nós temos que parar a festa e remarcar para a próxima semana Beleza, outra noite sem surpresas Meus pés estão malucos, não paro de dançar Uau, que bela maneira de começar o dia A gente se vê mais tarde, bebê-se Parece que eles se divertiram muito ontem Espera, ninguém está cuidando das frutas hoje? Não conseguimos parar de dançar O show foi cancelado por causa da tempestade E desde então a gente não consegue tirar essa música das nossas cabeças E quem vai colher as frutas? A gente tem que dar um jeito nisso Uma semana depois... Será que as bandas se vão? O show é hoje à noite Bi, a gente tem que dar um jeito de tirar essa música da cabeça dos bebês Oh, e se eu fizer uma música mais grudenta ainda? Bi, pega a minha guitarra Acho que eu tive uma ideia Oh, oh, é que nem a Bia disse Ninguém colheu nenhuma fruta essa semana É a praga da música interrompida Aquela tempestade terrível, a bela música atrapalhou Então, a música e dança na cabeça dos bebês grudou Você está dizendo que não vai conseguir tirar a música da cabeça delas? Até eles ouvirem o final da música? Essa é a verdade, então E agora, qual será a solução? Essa noite a gente vai cantar de novo E dessa vez, vamos cantar até o final Isso! E vocês vão poder colher as frutas de novo Hip, hip, fantasy! Hoje à noite a gente vai dançar de novo Vamos almoçar, bebês! E minha cinturinha vai poder descansar É isso aí! Terminamos! Vocês poderiam parar de dançar? Essa situação não pode continuar! Ah! Eu não penso em outra canção A não ser a canção da Fruity Rock Rock, rock, a Fruity Rock Rock, rock, a Fruity Rock Esqueça o som da música maluca E dança o ritmo da Fruity Rock Olha, parece que conseguiram parar de dançar aquela música grudenta Isso! Conseguimos! Essa foi uma noite incrível! Tchau, Pia! Até mais! Rock and Roll! Agora vocês não conseguem tirar essa música da cabeça! Não, estamos brincando! Eu quase tive um tempo aqui!